Olá gente linda! Na primeira rodada Van Gogh, tivemos os autorretratos, a noite estrelada e o quarto em Arles. Agora, a segunda rodada inicia com girassóis. Quantos quadros de girassóis vocês acham que Van Gogh pintou? Mais de 10? Com certeza? Quase todos responderão isso, só que não. Ele pintou somente uma série de 7 quadros com girassóis. O mais famoso da série é o vaso com 12 girassóis. Um outro quadro bem famoso é o que tem 15 girassóis. O vaso com 5 foi destruído pelo fogo na Segunda Guerra Mundial. Uma pena. E o quadro com 3 girassóis é o único que ainda pertence a uma coleção particular. Além das obras de girassóis em vasos, Van Gogh também pintou girassóis cortados. Somente dois quadros dessa série de girassóis foram assinados por Van Gogh. Vocês sabem quais são? E por que será que ele só assinou dois desses quadros? Deixem as respostas nos comentários. Até o próximo vídeo.